Fala, pessoal! Tudo certinho? Sejam todos bem-vindos aqui ao Conquiste Seus Sonhos. Bom, pessoal, hoje eu tô aqui pra falar de alguns relatos aí que eu tenho recebido. Vocês sabem, meu WhatsApp é aberto, então, vira e mexe, recebo aí comunicação de muita gente. E também tem começado agora, saindo as notícias, uma informação importante sobre a Enseja. Ó, é o seguinte, algumas pessoas tiveram o seu local de prova mudado em menos de 48 horas antes da prova. Ou seja, teve gente que no começo da semana, segunda, terça, quarta, olhou, entrou na página do participante, imprimiu, se deslocou até a cidade, até a escola, até o local, chegou lá, adivinha, não era mais o local. Pois é, o governo até fez uma coisa que eles deviam ter divulgado antes, mas não fizeram, que é o quê? Disponibilizaram vans, ônibus e tal. Só que vamos, pensa comigo uma coisa, de repente você chegou 5 minutos antes do seu portão ser encerrado, legal? Acorda comigo que você tá no direito de chegar nesse horário? Legal. Só que a sua escola fica 10 minutos do local. E aí, de repente, o van ou o ônibus te leva até lá, o portão já fechou. Então, a gente teve muitos casos assim. Outras pessoas que nem sabiam que tinham transporte do governo, gastaram dinheiro do próprio bolso, táxi e tudo mais. E isso é muito complicado. Mais complicado ainda é o governo, primeiro, permitir uma coisa dessa e não comunicar. E mais grave ainda, não fazer nenhum aviso, nem antes e nem depois sobre isso. Isso, pessoal, fere o seu edital. O que isso significa? Pessoal, quem fez a prova, fez, tá tudo bem, isso não vai mudar absolutamente nada, tá? Não existe essa coisa, vai cancelar a prova, não, isso não existe. O que dá pra fazer e presta muito bem atenção? Para situações extremas, e essa se enquadra dentro do seu edital, ele é muito explícito sobre isso e isso se enquadra, por problemas que não dependem de você, e sim do próprio governo, do próprio INEP, do próprio Ministério da Educação, você tem o direito legal de fazer uma nova prova. Vou repetir. O nome disso é reaplicação. Ou seja, o governo, ele aplica novamente a prova para aqueles que ele não conseguiu aplicar de maneira correta, tá? E isso se enquadra. Então, se você, de repente, perdeu a prova, perdeu o horário por causa disso, ou, de repente, você não sabia, você teve dificuldades por causa disso, você tem o direito da reaplicação. E, além disso, né, se, de repente, você foi fazer sua prova, sei lá, teve um problema na estrutura que te impediu, ou estourou um cano e inundou a sala, já teve caso disso, né? Ou, de repente, sei lá, a parede caiu de uma das salas e aí não conseguiram fazer a prova, tem de tudo. Pessoal, o Brasil é muito grande, são milhares de locais de prova, portanto, uma vez ou outra pode acontecer. Se for algum problema externo desses, o que que acontece? Você tem o direito de fazer uma nova prova. É uma nova prova, literalmente falando. Quando que você faz isso? Você tem que solicitar, tá? Ninguém vai correr atrás de você para pedir essa informação. E para você solicitar essa reaplicação, ela começa hoje, à meia-noite, tá? Então, hoje, à meia-noite, na verdade, às 11h59, né? Mas você entendeu? E vai até o dia 30, portanto, são poucos dias, tá? É o 27 inteiro, 28, 29 e o 30 inteiro, tá? Então, são quatro dias completos. Para você solicitar. Aonde, então? Lá na página do participante. Então, você entra, solicita, tá? Já vai aparecer lá. Você escreve lá os motivos dessa reaplicação, o local de prova. E eles são obrigados a te aplicarem em um novo local, com novas condições, tá? Heitor, faltei porque eu estou doente. Heitor, faltei porque eu tive medo. Heitor, faltei porque, olha, eu esqueci e perdi a hora. Paciência. Esses casos não se enquadram em reaplicação. De novo, reaplicação apenas quando o problema vem do ambiente externo e não do aluno. Tá bom, pessoal? São as regras e elas já foram pré-estabelecidas no seu digital. E no momento que você fez a inscrição, você concordou com eles. Bacana? Então, fica aqui o aviso. O link está na descrição, caso você queira fazer a solicitação. E depois eles vão dar a resposta, autorizando nossa reaplicação, inclusive informando as datas. Então, fica sempre atento à sua página do participante, porque é lá que vai aparecer se está aprovado ou não. Beleza? Muito obrigado por ter visto esse vídeo, hein? E aí, como é que foi na prova? Você gostou da prova do Enseja? Cansativa, né? Eu sei. É pra todo mundo. Obrigado, tá? Por ter assistido mais um vídeo. Forte abraço e até a próxima.